Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 349, bem no coração da cidade, Santa Clara, veículos Estou aqui mais uma vez com o Marquinhos, fim de ano está chegando O pessoal vai trocar de carro aonde, Marquinhos? Sem dúvida, Carlinhos, para quem busca qualidade, atendimento É aqui na Santa Clara, veículos Quanto tempo de mercado? Estamos no mercado aqui em Sorocaba há 26 anos Legal, completando este ano 26 anos e você sabe Aqui tem qualidade, tem SUV, tem carro de vários preços E sempre com uma condição especial na negociação Sem dúvida E lembrando também que nós fazemos aqui troca com troco Você tem um carro de maior valor, quer diminuir o valor do financiamento, da parcela Quer uma grana no bolso, vai querer sair motorizado? Vem falar com a gente aqui que aqui tem a solução Nesse final de ano, então passa na Santa Clara Confira as ofertas da semana agora Vamos lá, para começar com a família toda passeando num carro grande e espaçoso Exato, Carlinhos, nós temos aqui uma Palio Weekend 1.6 na cor prata 2012 É aquele modelo Trekking, ela é super completa, Carlinhos Por apenas 31,5 E lembrando também, se você não quer prata, temos preta também, viu? Ah, são várias unidades na loja e agora tem um Fiesta, lindo esse branco, hein? Esse Fiesta está impecável, eu separei ele aqui, Carlinhos Porque é um carro muito bonito, bom de ano e preço É um Fiesta Hatch 1.0 na cor branca, a cor da moda Ano 2014, muito completo, por apenas R$ 26.800 Agora o Classic que tem espaço e economia Exato, um Classic para você aí que está querendo um carrinho econômico, não quer gastar muito É um Classic Life prata 2009, por apenas R$ 17.900 Ah, quem sonhou com o Honda Fit, tem um novinho aqui na loja Exato, estou aqui para realizar seu sonho É um Fit LX branco 2015, único dono, com apenas R$ 16.000 km rodado Impecável, R$ 57.900 Que bacana! Para fechar, vamos de Fox, quantas unidades na loja? Carlinhos, Fox, é a vez do Fox Nós temos aqui Fox 1.0, 1.6, tem básico, tem completo, para escolher Então nós temos aqui 2006, 2008, 2010, 2011 e 12 Então eu tenho certeza que um desses aqui cabe no seu bolso Maravilha! Então vem para cá, você que procura um Fox, aqui tem para você escolher E no site atualizado você encontra muito mais, Marquinhos Sem dúvida Carlinhos, é um site que está super atualizado Com fotos bem interessantes, bem tiradas Para você não perder tempo, ficar andando por aí, pesquisando Entra no nosso site, o que você vê no nosso site Gostou do carro, pode vir aqui que é tão bonito quanto a foto Então atenção para o site www.santaclaroweb.com.br E como está chegando, final de ano, Natal Se chegar aqui na loja, me procurar, falar que viu, compre alto Já tem um desconto Maravilha! Legal Carlinhos! Descontão! Descontão! Olha, telefone está na tela, é muito fácil Endereço também, acelera para Santa Clara Um bom negócio, espera por você Vem para cá!